Fala pessoal, beleza? Vou ensinar como proceder aqui pra atualizar o firma das máquinas Ricoh aqui, ó Vou fazer uma atualização de firma do painel somente, pra ficar mais rápido o vídeo É um cartão SD Card, ó, comum, de impressora, tá? Aqueles azulzinhos de impressora mesmo Que tem Java e etc Você coloca aqui no seu adaptador de SD, tá? Tem que ter o arquivo, tá? Que no caso, ó, já tem o arquivo, já salvo É... eu peguei esse arquivo na Ricoh mesmo, tá? Ricoh do Brasil aí Você vai entrar aqui no seu disco C Vai estar aqui o SD Card Aqui, ó Formato ele, tá? Formatei Com o arquivo de firma, já na área de trabalho No caso, baixado Você vai pegar o seu arquivo de firma Vai Descompactar somente o que você quer atualizar No caso, é... Eu vou utilizar só o painel aqui pra vocês verem como é que funciona Pra não ficar tão demorado aí, tá bom? Ó, no caso, a atualização de firma é 5.200 Eu vou aqui no painel Vamos lá Aqui, ó No caso, o painel seria aqui No caso, a linguagem, ó Clico nela, coloco Insta e arquivos Vou no meu cartãozinho lá APL.com, que é o que eu tô usando Dou um OK Ele vai extrair Galera, detalhe importante, ó No cartão SD, tem que ficar assim, tá? Às vezes o firma não vem pronto Tá? No caso, tá OK aqui, ó Ele vem com data Dentro da pasta tem o nome da máquina Em modelo D129 Dentro da pasta tem o arquivo de firma No caso... Beleza? Vou dar um pause aqui Vou pra máquina Pessoal, eu voltei aqui, ó Na máquina É simples, ó É só uma capa de plástico Vai tirar esse parafuso embaixo da setinha E esse, tá? Vai tirar uma capa aqui, beleza? No slot 2 Você põe um cartão formatado com o seu firma, tá? No 2 Detalhe, não pode ter É... Nenhum... 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 Nenhum de fax É... Espetado aqui Ou... Cartão... Ou até mesmo... É... Cabo de rede, tá? Se não dá problema na placa Pode até abrir o equipamento, beleza? Já volto de novo aí Dou outro pause Slot 2, tá? Sempre Tem um Tem um 2 Não, pode que já volto Pessoal, liguei a máquina aqui, ó Ela vai subir assim, ó Né? Prezvit normal Vai aparecer aqui, ó Preparação para início São de firma Realização de firma Aguarda um pouco Ela vai subir em uma telinha Diferenciada aí Demora um pouquinho mesmo, tá, gente? Normal Dá outro pause Já volto quando tiver com a tela normal, já Pessoal, voltei aqui, ó Já apareceu aqui, ó Linguagem 1 e 2 No caso, minha máquina tá linguagem 1.5 Norte-América E 1.5 é... Spanish aqui No caso, espanhol, né? Vai aqui no inglês Clica aqui Vou colocar no inglês Vou tirar o inglês Vou colocar o português brasileiro, tá? Tá aqui, ó Brasileiro Beleza? Vai tá aqui Inglês No caso, português No ponto 8 A versão Vou dar o update Pessoal, aí é a hora importante Em hipótese nenhuma Você pode desligar o painel da máquina Antes da máquina da... É... Update Doni, tá? Deixa eu carregar aqui Demora um pouquinho mesmo Espera um pouquinho Vamos esperar um pouquinho mais Tá subindo o serviço da máquina todo Vamos aguardar um pouco Até bom dar esse tipo de erro na hora Pra vocês verem que o negócio é... É tranquilo e calmo Não precisa ter pressa Vamos esperar um pouquinho aqui Pra ela liberar Tá subindo os arquivos da máquina, provavelmente Aí trava esse sistema aqui Aí Liberou Loading Linguagem instalando Tá? Pode ser que o painel fique preto Normal Beleza? Vamos aguardar aí Beleza mais rápido Beleza mais lento Mas é bem normal, tá? Essa aqui é a MP5002, beleza? Mas processou igual pra... Pra ali a Ricoh Desde a 0... 0... 0... 0 1... 0 2... Tá lá Update Room E aí E aí E aí